Já pensou em se levar pela música em plena manhã de domingo? É justamente com essa intenção que acontece em Teresina, o projeto Concertos Matinais, que teve nesta edição a estreia do grupo Teresina Sax. Nós somos um grupo de amigos que começamos a nos juntar para estudar e logo surgiu a ideia de formar o quarteto e levar à frente um trabalho de fusão da música instrumental. E devido à escolha de várias músicas, de repente o maestro Rocha Souza trouxe um arranjo para a gente, a gente começou a passar e aí o grupo começou a criar uma cara bem nordestina. No repertório, clássicos da música nordestina, conversões únicas de grandes intérpretes. O público presente pôde ouvir muito Xote, Maracatu e Baião. A música nordestina é de uma valia maravilhosa, não é? O que temos a fazer é apreciar cada vez mais, divulgar cada vez mais, respeitar, saber que a arte, os artistas precisam ser apreciados e valorizados. É uma oportunidade do teresinense, assim como as pessoas de outras localidades que aqui residem, terem conhecimento dos artistas locais, da cultura local. E eu acredito que é uma oportunidade para os jovens e as pessoas, outros artistas que participam do evento, mostrar o seu trabalho. E essa interação com a comunidade é muito importante. O grupo Dessax surgiu a partir de um grupo de estudo entre os amigos Abiel, Jardel, Persson, Gustavo e Remington. A maioria dos arranjos da banda é do maestro Rocha Souza. Em sua apresentação de estreia, Dessax contou com a participação de dois grandes nomes da música piauiense, o percussionista Gilson Fernandes e o violonista Josué Costa. A alegria é enorme receber o convite e poder colaborar com a minha música, com esse quarteto de sax maravilhoso. É um repertório bem nordestino, a cara do Brasil, a cara de Teresina. E poder estar ao lado hoje de um grande músico também baterista, que é o Índio. Eu fui várias vezes vê-lo tocar, é um grande músico. Então poder contribuir e a gente somar os nossos sons com o quarteto de sax é maravilhoso. Aplausos 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 Aplausos